Música Bora Cabeça aí com o fim, gol! Bora lá, é agora, hein? E aí, professor? Empurrando o bagnão! Balança aí lá, Jax! Bora, Jax! Boa! Boa! Boa, Jax! Vamos pular e sorrir, ó! Boa, tá puxando! Cabeça, a mesma coisa! Bora, Jax! Balança aí, Jax! Bora, Cabeça! Boa! 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 Braça, Cabeça! Bora, Cabeça! Tranquiliza a cabeça Com calma Faz pensando Bora Joelhinho aí, bota o joelhinho, vai Bota o joelho Abraça o quadril dele por tiço Abraça o quadril, cabeça Bota o joelho pra contar mais dois Bora Bora, cabeça Bora, bora Agora Lá pela dela, aí cabeça, aquele treino lá Abraça a cabeça, professor Bora, bora Levanta o quadril, bota o joelho E para o joelho Boa, dois, oi, boa, corta agora, pro outro lado agora, boa, calma, boa Cabeça, cabeça, cruza a gola agora, cabeça Bora, cabeça, vai, rocha Cabeça, vai pro outro lado Boa Bora, bora Cabeça, fica no meio, cabeça Fica no meio Pra cima, cabeça Não, 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 não completa a volta não Cabeça, segura ele Cabeça, cabeça Não rode não Não gira não, cabeça Que é falta Não gira o tazão não Que é falta Agora é só lutar Derruba a cabeça Com a força, cabeça Usa Agora Bora 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 Boa, isso aí, na canela Henrique Na canela Na canela Henrique Puxa o braço dele Henrique Sai, sai, sai Henrique, segura a canela Segura a canela Henrique Essa aí, cabelo Boa, boa Isso Volta, volta Volta, volta Isso, Henrique É isso aí, Henrique É tua, vai, vai Bora, Henrique Isso, pega a canela Bora, Henrique Boa, boa, Henrique Vamos esticar o cara Vamos amandar Bora, Henrique Boa, Henrique Boa, Henrique Boa 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 Baixa, baixa Cabeça 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 Boa 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 Boa